Jim Carrey. Uma história emocionante. Pode ser que você se lembre dos filmes de comédia das caretas. É minha primeira referência. Deve ter gente que lembra dele agora barbudo, mais velho. Tem circulado muita foto dele assim. Já ouvimos falar também sobre depressão e coisas que ele tem lutado para superar. Mas o cara teve uma vida incrivelmente interessante. E ainda está tendo. É uma história sensacional. E por falar nele, já estou fazendo careta aqui para você que ainda não curtiu o vídeo e se inscreveu no canal, hein? Manda ver. Faz aquela comédia e me enche de sorriso. Vamos começar nossa história bem no início. Vamos conhecer a infância do Jim. Ou melhor, James Eugênio Carrey. Ele nasceu em 1962. Diz 17 de janeiro. Ele é do Canadá de Newmarket. Essa cidade fica perto de Toronto. Seus pais eram Percy Carrey, um músico de jazz, e Kathleen Carrey. Ele tinha mais três irmãos mais velhos. A gente pensa no cara sempre como um artista super rico. Mas ele era de classe média baixa. O pai do Jim era músico, mas a grana não era das melhores. Tanto que ele aceitou trabalhar como contador. Uma realidade que conhecemos bem. Muitos artistas acabam fazendo algo parecido. Será que o Jim Carrey sempre foi comediante? Parece que sim. Era uma coisa que deve ter nascido com ele. Desde muito pequeno, ele começou a fazer caretas e imitações na frente do espelho. Isso não surgiu de forma mágica. Ele tinha déficit de atenção e hiperatividade. Era um menino muito sozinho e ficava sempre desenhando. Mas era um aluno de notas boas. E por ficar muito sozinho, começou a fazer caretas e imitações pra ele mesmo. A primeira imitação que ele mostrou às pessoas foi do avô alcoólatra. E a família riu muito. Coisas de festas de família. Sempre tem um que é sacaneado. Já que funcionou, ele começou a alegrar sua mãe. Ela era viciada em remédios e tinha uma depressão forte. Então, ele fazia comédia pra ela se divertir um pouco. Imagina ter o Jim Carrey, moleque, em casa tentando te alegrar. Mas difícil mesmo deve ter sido a vida dos professores. Ele começou a fazer comédia na aula. E isso com certeza atrapalhava muito. Os professores perceberam que ele gostava e fizeram uma troca. Se ele não atrapalhasse a aula, daria um tempinho no final pra ele se apresentar. E claro que ele topou. A essa altura, ele já tinha pego gosto pra mostrar suas habilidades. Na verdade, ele já queria ser comediante. Tanto que quando ele tinha 10 anos, enviou uma carta pro The Carol Burnett Show. Que era um programa de comédia. Ele era ousado. Ofereceu seu grande talento. E disse que faria 150 imitações no programa. Isso é muita coisa. Com certeza, eles não levaram ele a sério. Mas responderam, disseram que ele era muito novo. Que o programa era pra adultos e mandaram o menino se concentrar nos estudos. Mesmo com os problemas de saúde da mãe, a vida estava indo de uma forma até que tranquila. Mas quando ele estava com 15 anos, seu pai perdeu o emprego e a situação ficou complicada. Eles perderam a casa e todos tiveram que trabalhar. O Jim trabalhava como zelador numa fábrica à noite. Isso atrapalhou seu desempenho na escola. Não é fácil ter que estudar, tendo passado a noite trabalhando. E com isso, ele acabou largando a escola, pra apenas ficar no trabalho. Ele não estudava, morava numa van com a família. Eram seis pessoas. Muito apertado e desconfortável. Imagina o Jim Carrey triste e sem expectativa de uma vida melhor. Foi o que ele viveu nessa época. Que foi muito dura pra todos eles. Mas algumas pessoas conseguem fazer da dificuldade o seu combustível. Ele era muito engraçado e talentoso. Seu pai começou a usar seu talento como fonte de trabalho. Ele se apresentava em alguns clubes de stand-up. Os amigos também o incentivaram muito. Ainda com 15 anos, ele fez seu primeiro show num clube chamado Yuki-Yuki. Só que não estavam muito acostumados à sua comédia. E sim, Jim Carrey foi rejeitado e vaiado. A situação foi tão complicada que ele abandonou o show e foi embora. Imagina o impacto que isso teve na vida de um garoto de 15 anos. Deve ter sido bem difícil. Mas ele não ia desistir. Ele continuou fazendo suas pequenas apresentações. E como ele era muito bom, as pessoas foram gostando. Depois de um tempo, começou a dar certo. Tanto que dois anos depois, ele voltou ao clube Yuki-Yuki. E dessa vez, sua apresentação foi um sucesso. Com o início de sua carreira em um curso, ele teve uma ideia que mudaria sua vida para sempre. Na verdade, é uma ideia que muitos artistas têm. Se mudar para conquistar mais. Jim foi para Los Angeles. Ele estava arriscando tudo em busca do seu sonho. Já em Los Angeles, em 1980, ele começou a trabalhar no clube da Camera Store. E lá ele conheceu Rodney Dunderfield. E foi contratado para abrir o seu show de comédia. Mas Jim era um grande artista e sabia disso. Ele queria muito mais do que abrir um show. Ele sabia que podia. Era para isso que ele tinha se mudado. E claro, ele não ia desistir ou se contentar. Seu próximo passo foi ir atrás do cinema e da televisão. Ele tentou várias vezes participar do Saturday Night Live. Mas nunca foi selecionado. Mas Jim nunca desistiu. Ainda em 1980, ele conseguiu participar de um filme de baixo orçamento. A Hora da Família de Sexo e Violência. Depois disso, ele participou de alguns outros filmes pequenos. Mas eles não davam a ele a projeção que queria em sua carreira. Era uma carreira muito fraca. Preencheu um cheque de 10 milhões de dólares e guardou em sua carteira. Ele tinha certeza que um dia ia depositar esse dinheiro. Jim Carrey acreditava, sonhava e trabalhava duro para realizar seus sonhos. Ele continuou fazendo os filmes pequenos. Sem muita projeção. O primeiro trabalho um pouco maior foi o filme Meu Amor é de Outro Mundo. Não foi uma grande produção, mas trouxe algo incrível. Jim conheceu o ator Damon Wayans. Esse encontro foi muito importante porque ele indicou o Jim para o seriado em Living Colors. Esse foi o seu primeiro grande momento e ele aproveitou. Seu desempenho foi excelente. Ele ganhou seu próprio show de comédia. Mas a vida tinha muito mais para aquele artista talentoso e dedicado. E no ano de 1994, a carreira de Jim Carrey explodiu. Foi o ano em que ele fez três filmes que deram a ele uma enorme projeção. Esse Ventura, Debbie Lloyd e o Máscara. Esses nós conhecemos. Esse Ventura foi o filme considerado barato. 12 milhões de dólares. O sucesso foi tão grande que ele rendeu mais de 70 milhões. E esse era o seu grande início. Em 1995, ele participou do filme Batman para Sempre. Ele fez o charada. Não sei se vocês se lembram desse personagem. Foi muito bom. Tanto que ele foi indicado ao Globo de Ouro pelo personagem. Mas não ganhou. Será que ele já tinha depositado o cheque de 10 milhões? Porque seu sonho estava se realizando. Ele estava se tornando uma das grandes estrelas de Hollywood. Seu próximo filme de comédia foi o Mentiroso. Que é um filme sensacional. 11 milhões e 395 mil dólares. E agora eu saio da jogada completamente. Depois disso, Jim Carrey estreou no drama com o show de Truman. Eu adoro esse filme. Já vi mais de uma vez. Se você não assistiu ainda, veja. A história é ótima. Quem é você? Eu sou o criador de um show de televisão que dá esperança e alegria e inspiração a milhões. E quem sou eu? Você é a estrela. Ele recebeu mais uma indicação ao Globo de Ouro. E dessa vez ele venceu. E o vencedor é... Jim Carrey! Depois disso, ele fez o filme O Homem na Lua. Esse foi um filme biográfico em que Jim interpretou o comediante Andy Kaufman. Esse trabalho foi muito duro para ele. O seu empenho para se tornar um personagem causou um desgaste físico e emocional. E isso foi muito intenso. Jim relatou que depois do filme ele não sabia mais quem ele era. Uma dedicação tão extrema à carreira pode ter momentos difíceis assim. Ele ganhou outro Globo de Ouro com o filme. Mas será que vale a pena se desgastar tanto? E mesmo com todo o sucesso que ele estava fazendo, ele ainda não tinha conquistado o Oscar. O quanto será que ele se importava com isso? O sucesso às vezes nos faz querer sempre mais. Isso pode ser bom por um lado, mas muito perigoso. Ele estrelou os filmes Eu, Eu Mesmo e Irene e The Grinch. O Grinch é aquele ser verde. Ele foi o filme que mais lucrou nos Estados Unidos no ano de 2000. Eu achei o filme meio esquisito, mas foi um sucesso total. E o sucesso só ia crescendo. Em 2003, ele fez o filme O Todo-Poderoso. Esse filme arrecadou mais de 400 milhões de dólares. Foi sucesso no mundo inteiro. Realmente é um filme muito bom. Uma ideia bem original. Alguns personagens, quando se encaixam assim no Jim Carrey, ele arrebenta. Foi o caso do Todo-Poderoso. Ele é considerado um dos maiores filmes de comédia de todos os tempos. Depois disso, ele fez o Conde Olaf em Desventuras em Série. Mais um grande sucesso. E sua carreira gera completamente um grande sucesso. Ele teve uma performance muito boa no filme. Um brilho eterno de uma mente sem lembranças. O filme era uma mistura de drama e comédia. Era sua chance para o Oscar. Eu não sou a ideal, John. Eu sou uma mulher neurótica que procura um pouco de paz. Não sou perfeita. Eu não consigo ver nada que eu não gosto em você. Mas ainda nada. Parece que eles não gostam muito dele por lá. Em 2005, ele faz mais uma comédia. As loucuras de Dick e Jane. Foi um filme legal. Não dos melhores da sua carreira. Em 2007, ele inova em um filme de suspense. O número 23. A atuação de Jim é totalmente fora dos padrões até aquele momento. O filme é bem tenso. Mas ele não teve os resultados esperados. Talvez porque o público tenha estranhado ele em algo tão intenso. Em 2008, ele volta a fazer grande sucesso com o filme Sim, Senhor. Fala, Rony. E aí, Carl. A gente está indo para a balada. Eu estou com uma caixa de Red Bull. Vamos virar a noite. Está dentro? Sim. Em 2011, ele estreia Os Pinguins do Papai. Já dá para perceber que a frequência foi diminuindo. Ele ficava alguns anos sem gravar. E depois desse filme dos pinguins, isso aumentou. Ele fez alguns papéis secundários. Será que estava acontecendo algum problema na sua carreira? Ou era algo pessoal? Em 2014, ele volta a fazer sucesso na sequência de Debbie Lloyd. E depois ele volta em 2016, fazendo um policial no filme Crimes Sombrios. O longa não fez muito sucesso. Foi bem inferior aos outros de sua carreira. Dificilmente você viu ou tinha ouvido falar desse filme. Será que estava faltando criatividade em sua carreira? O que estava acontecendo com ele? Em 2004, ele contou que era vítima de depressão, como a sua mãe. Em 2015, sua ex-namorada cometeu suicídio por overdose de medicamentos. A família processou o ator e o acusou de negligência. Eles alegaram que ele usou um nome falso para comprar drogas e medicamentos para a namorada. Também o acusaram de transmitir DSTs para ela. Por falta de provas, o caso acabou sendo arquivado. Essa é uma situação difícil. Será que ele foi culpado por essas coisas ou não? A vida na fama costuma ter um preço muito alto. Isso deixou ele muito mal. Jim entrou numa depressão muito forte. Como parte do tratamento, ele começou a pintar. Ele gostava de desenhar quando criança e usou as artes plásticas como forma de enfrentar a depressão. Em 2016, ele até começou a fazer algumas exposições de suas obras. Uma carreira que ele lutou muito para conquistar. Enfrentou problemas desde a infância. E acabou sendo sugado pela depressão. Realmente, é uma doença muito séria e causa muitos transtornos. Mas James e o Jenny Carey é um homem forte. Uma grande pessoa. Conquistou sucesso e enfrentou problemas graves. Mas ele está vencendo e seguindo sua vida. Seu próximo filme deve ser o Sonic 2. E por falar nisso, na velocidade do Sonic, dá aquele like e se inscreve no nosso canal. Já foi? Bom, olha aí esse vídeo sensacional. As casas mais caras do mundo. Você não vai acreditar como elas são incríveis. Nos vemos na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí